Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo e hoje eu quero desejar a todos, desde já, um feliz 2018, um feliz ano novo, que o ano de 2018 seja cheio de realizações, tudo aquilo que você não conseguiu em 2017, que em 2018 você possa realizar todos os perfumes cheirosos que você não conseguiu em 2017, que você possa conseguir adquirir em 2018 e que Deus possa dar a todos saúde, paz, amor, prosperidade, tudo aquilo que a gente precisa para ser feliz. E você, quem não me conhece, meu nome é Sinara Carmo e esse é o nosso cantinho de bater papo, de falar sobre perfumes. Hoje o vídeo é alguns perfumes que eu separei, eu quero falar com vocês sobre alguns perfumes que eu gostaria de sugerir para usar na virada. São perfumes frescos, tem perfume marcante, tem perfume para todo gosto e eu espero que vocês gostem. Desde já, meu muito obrigada a todos que estiveram no ano de 2017, juntinhos comigo. Você que está chegando agora também, meu muito obrigado, você que se inscreveu agora, que está chegando agora, você que já está há bastante tempo, desde o início do canal, o meu muitíssimo obrigada. Eu espero que vocês continuem em 2018 aqui juntinhos comigo. Como eu já sempre digo, eu não sou especialista, sou apenas uma apaixonada por perfumes. E o intuito é realmente estar aqui batendo papo com vocês. Os meus vídeos não têm muita produção, não são vídeos super bem produzidos, não têm muita edição, é só mesmo um vídeo caseiro para a gente poder bater papo e estar falando aqui sobre perfumes. E, como eu sempre digo, sem delongas, vamos ao vídeo. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e já deixa o seu joinha. Se você não dá um joinha aí para mim, você não vai ser avisado pelo YouTube que tem vídeo novo no canal. Então, dê o joinha para que o YouTube avise vocês que tem vídeo novo no canal, tá? Então, vamos começar com as sugestões nacionais. Eu quero falar, gente, do Natura Homem Sagaz. É um perfume maravilhoso, com notas de especiarias, um perfume doce, marcante, baladeiro, que vale a pena você passar a virada de ano usando esse perfume. Hoje eu resolvi separar esse aqui para os meninos, mas é um perfume, gente, que se brincar, dá para a menina usar também. Depende do seu gosto, tá? Independente se você vai para um baile, um salão de festas, ou vai reunir com a família para um churrasquinho, ou se você vai para a igreja, né? Passar a virada do ano na igreja, numa comemoração religiosa, ou se você vai passar a virada de ano na praia. O mais importante é que você esteja bastante cheirosa, e isso, né? A gente não abre mão. E eu quero dar as minhas sugestões aqui. Tem perfume nacional, tem perfume importado. Entre os nacionais, como eu disse, né? Natura Homem Sagaz. Outra sugestão, gente, é esse perfuminho aqui, que é o Elogios, tá? O Elogios, da Avon, ele tem notas, né? Que lembram a Groselha. Embora digam que seja da Boticaba, mas no meu olfato, lembra a Groselha. E é um perfume super agradável. Já falei dele aqui no canal de resenha. Eu indico para você usar na virada do ano. Outro nacional, gente, é o Diva, da Eudora. O próprio nome já diz. É um perfume suntuoso, marcante, adocicado. É um perfume que vai deixar você muito cheirosa, e que vale a pena você conhecer, se você não conhece. E se você tem, gente, olha aqui. É uma ótima sugestão para você usar na virada do ano. Se você é uma moça, né? Mais uma senhora, uma senhorita, ou até mesmo, né? Um rapaz que gosta de perfume feminino, e queira usar um perfume mais floral, gente, eu indico o Essencial Exclusivo Floral. Flores Brancas, um perfume maravilhoso, que vale a pena você estar utilizando. Se você não conhece, experimente esse aqui também. Eu indico, né? Para a virada do ano. E outro perfume com flores brancas também, que eu recomendo, gente, é o Make Me Fever, da Mahogany. Esse perfume, gente, eu indico, porque ele é um perfume que tem uma excelente fixação, e uma excelente projeção. Se você gosta dos clorais, esse perfume vai deixar você a noite inteira cheirosa. Ele vai aguentar, né? Virar a noite com você bem cheirosa, para a virada. Então, essas são as minhas indicações de perfumes nacionais. Aí, eu tenho outras opções aqui. Tem perfume importado. Digamos que você vá para a praia, né? Vai passar a virada do ano na praia. Então, eu tenho essa lavanda super agradável aqui, que é o Burberry Bright Heat, que é um perfume super agradável. Eu tenho usado bastante esse perfume, né? Para sair à noite. É um cheirinho super agradável, né? De lavanda. E para virar a noite bem cheirosa, né? Na praia, eu acho que ele é recomendável. É um perfume muito bom. Principalmente em noites que estejam bastante quentes. Nós já estamos no verão. É um dos que eu indico, né? Para noites de verão. Outro perfume, gente, que você pode estar usando também para passar na praia, é o Daisy, do Marc Jacobs. Algumas pessoas dizem que ele é um perfume para o dia a dia. Mas, eu usaria sem problema se fosse passar na praia a virada do ano. E, outro maravilhoso, gente, esse aqui já é um perfume mais encorpado. Ele tem notas de cannabis, como eu já falei dele aqui no canal, né? É um perfume doce, levemente. Mas, é um perfume que tem notas florais, herbais. E, é um perfume exótico, que eu acho perfeito para você passar a virada, que é o Flora Botânica de Balanciaga. Um perfume maravilhoso, tá? Se você não conhece, experimente. Vou tirar aqui. Aí, né? Se você vai para uma ocasião mais sofisticada, é um salão de festa, é um evento mais sofisticado, eu já indico o The One Dolce & Gabbana. Esse perfume, gente, pensa numa coisa maravilhosa, num cheiro bom, num cheiro maravilhoso. É Dolce & Gabbana The One. Super recomendo esse aqui. Se você é uma mulher adulta, uma mulher sofisticada, fina, e vai também para uma situação, né? Que seja uma festa mais sofisticada, eu indico Narciso Rodrigues For Hair, Flore Musk. Que perfume bom! Ele é forte, ele é super marcante. É um perfume, só de abrir a tampa, a gente já sente o aroma, tá? Ele é bem mais, bem mais marcante, né? Do que o Narciso Rodrigues For Hair, o rosinha. Esse aqui tem uma nota de rosa maravilhosa, que vale a pena você conhecer. E por último, né? E não menos importante, eu quero indicar para você este perfume aqui, que é o Decadence do Marc Jacobs. Gente, olha que embalagem maravilhosa. perfeita, lindo frasco, tá? O meu é de 100ml. E para passar a virada, a gente também é um perfume que eu super indico. Espero que vocês tenham gostado das minhas indicações, tá? Se alguém já tem em mente o perfume que vai usar e está entre os que eu indiquei, me conta aqui nos comentários. Tenham todos uma noite maravilhosa, que 2018 seja maravilhoso para todos vocês. E quero deixar aquele beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti